Estamos de volta com o Acontece Regional. São 7 horas e 42 minutos. E um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste domingo em Jacareí. De acordo com a polícia militar, dois rapazes estavam dentro de um carro quando quatro pessoas passaram de moto e atiraram contra as vítimas. O crime aconteceu no bairro Campo Grande. Até o momento, ninguém foi preso. 7 e 42 ainda. Você vai ver agora como fica o tempo hoje em toda a região. Os detalhes no mapa. A segunda-feira será de tempo nublado e há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas estarão mais amenas. As máximas chegam a 24 graus em Jacareí, 25 em Caçapava, 27 em Lorena e 28 graus em Caraguatatuba. O preço do etanol na região já registra o maior valor nas bombas de combustíveis desde 2001. E o motorista ainda terá uma outra surpresa desagradável, já que o álcool pode sofrer um novo aumento neste mês, período da entre safra da cana de açúcar. Com o preço bem próximo da gasolina, muita gente abandonou a bomba de etanol de vez. O etanol era muito mais em conta, compensava muito mais. Agora é impraticável, né? Consome mais e está caro, né? Nunca vi o álcool na vida desse carro. Ele é novo e até agora não viu álcool. Não está compensando mais colocar álcool. Alguns foram mais radicais. Trocaram o veículo para não ter mais dor de cabeça. Sempre foi carro fluxo. E por que mudou? Por causa disso. Agora eu quero carro só a gasolina. O combustível, que era promessa de baixo custo, só tem trazido prejuízos ao consumidor. O etanol fechou o ano com a maior média de preço na região desde 2001. Em dezembro, São José dos Campos e Jacareí tiveram quase 25% de aumento em relação ao mesmo período de 2009. Já Taubaté registrou 22%. Esse preço alto resultou na queda de 35% no consumo do combustível em relação a 2010. Hoje o que ocorre é que o preço do álcool se encontra em torno de 3,2% acima do que seria o ideal. Há alguns anos era possível comprar um litro do combustível com apenas algumas moedas. Com o crescimento na exportação do açúcar, o etanol deixou de ser vantajoso para os produtores. Com pouca oferta no mercado, o preço subiu. E a tendência para esse início de ano é que fique mais caro ainda, já que este é considerado o período de entre-safra da cana-de-açúcar. A decisão do empresário acaba recaindo naquilo que lhe dá melhor resultado. E não havendo nenhum marco regulador que iniba ou que regule esses fatores, os produtores acabam optando por aquilo que lhe dá o melhor retorno. E com isso deixa de existir uma equalização dos demais preços. Para facilitar, alguns postos colocam placas como esta. Nela está aquela velha conta, onde basta dividir o menor valor pelo maior. Para que o etanol seja vantajoso, o resultado do cálculo deve ficar abaixo de 70%. Mesmo sem compensar, ainda existem alguns motoristas que optam pelo combustível. Hoje, no momento, eu estou compensando mais o álcool. O álcool? O álcool. Porque o álcool, hoje, no mercado, está tendo mais... Para mim, particularmente, está me servindo bastante. Pela quilometragem que eu ando, o dia a dia, na semana, está me compensando. Bom, estão abertas as inscrições para o PROBEM, o programa de bolsas de estudo municipal de Jacarei. Quem fala com a gente sobre isso é o secretário de Educação da cidade, João Roberto de Souza. Secretário, muito bom dia, obrigada pela presença. Muito bom dia, é um prazer. Bom, para quem não sabe, o que é o PROBEM, esse programa? É um programa de bolsas de estudos para alunos do ensino médio que estejam cursando curso técnico e pessoas que têm dificuldade de arcar com os cursos de mensalidade das escolas privadas. Bom, o secretário já adiantou. São para alunos que fazem o ensino médio. Existe algum tipo de restrição? Quem mais pode participar? Não, são esses estudantes que têm uma renda per capita que não seja suficiente para bancar os custos do seu ensino. Então, ele deve apresentar comprovantes de endereço, comprovantes de renda, documentos pessoais. É avaliado e, a partir de critérios socioeconômicos, você avalia quem deve ser contemplado com a bolsa. Ou seja, o principal critério de seleção é a renda per capita. Exatamente, esse ano nós vamos destinar mais de 300 mil reais para esse programa em específico. E o ano passado nós conseguimos contemplar mais de 300 pessoas. Esse aluno do ensino médio que se interessou pelo PROBEM, ele tem que ser morador de Jacareí? Ele tem que ser morador de Jacareí, mas ele pode estudar fora de Jacareí. Então, ele pode morar em Jacareí e fazer um curso, tem que ser curso técnico, né, secretário? É, inclusive muitos dos alunos que pleitearam esse recurso ano passado estudavam em São José dos Campos, fazendo cursos técnicos por aqui. As inscrições, como elas devem ser feitas? Elas são feitas no Educa Mais, no centro, na rua Alfredo Schurig, número 20, em horário administrativo. Então, todos podem procurar o Educa Mais, munidos dos documentos e também dos comprovantes de renda da família. Bom, já que a gente falou que a renda per capita é o principal critério de seleção, além dos documentos de praxe, como o secretário bem disse, esse comprovante de renda é de fundamental importância. Ele é fundamental porque é a partir do critério socioeconômico que a gente avalia. E maiores informações podem ser obtidas também no site da Prefeitura, www.prefeitura-de-jacareí.gov.br. Até que dia essa inscrição pode ser feita? As inscrições podem ser feitas até o dia 20 deste mês. Até o dia 20 deste mês é só ir até o espaço Educa Mais, tem que ser feita pessoalmente a inscrição? É o centro e a inscrição é feita pessoalmente. E quantas inscrições são esperadas? Olha, quanto mais se divulga, por isso a presença nossa aqui é muito importante, mais pessoas ficam sabendo e procuram. No ano passado foram mais de mil inscritos. E 300 pessoas contempladas. 300 pessoas contempladas. Esse ano também vai ser essa média? A expectativa nossa é que a gente consiga atingir um número até superior que a gente atingiu ano passado. E o procedimento, esse aluno tem que primeiro fazer a inscrição no curso técnico para depois se inscrever no ProBem? Exatamente. E se ele é ingressante, ele tem que pegar a declaração de matrícula e comprovar que ele vai iniciar os seus estudos este ano. Perfeito. Há quanto tempo foi criado o ProBem? O programa é desde 1989. E ele a cada ano cresce em importância, em recursos. Então é muito importante que o estudante participe. E de lá para cá com certeza já ajudou muitas pessoas. Nós conversávamos, não é secretário? Quanto o ensino técnico tem aberto portas para o mercado de trabalho, até mesmo mais que o ensino superior, né? Certamente. E é o primeiro ingresso, geralmente o estudante que sai do curso técnico é a primeira oportunidade de emprego dele. Então é um passaporte para a cidadania desse jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Então contato para outras informações sobre esse programa de bolsas de estudo no site da Prefeitura. Isso ou através do telefone 3953-5080, o telefone do Educa Mais Centro. E o site da Prefeitura de Jacarei, jacarei.sp.gov.br. Secretário, muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho na cidade. E eu agradeço a vocês a oportunidade de divulgar o programa. A gente que agradece. Bom, e agora você vai conferir onde estão os radares móveis hoje na cidade de Jacarei. A fiscalização está programada para três locais da cidade. Um equipamento está na Avenida Getúlio Vargas. Outro radar foi colocado na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. E um terceiro trabalha na Rua Bom Jesus. E no próximo bloco, Copa São Paulo de Futebol Júnior agita o fim de semana na região. E ainda, São José vence mais uma no novo Basquete Brasil. Não deixe de participar do nosso jornal. Durante o intervalo, comente as nossas reportagens usando o seu telefone celular. Mande um torpedo para o número 72250 e comece o seu recado com as letras BV. A gente volta já.